Ei mãe, o homem da energia chegou aqui, mãe, olha, procurando talão aqui de outubro, disse que a senhora não pagou talão de outubro. Outubro e novembro. Eu tô aqui com ele e ele disse que já tá na lista de corte, viu, o que a gente faz? Eita porra, agora deu, foi bom. Agora deu, foi bom. Pode mandar cortar, porque eu não tenho dinheiro. Pode mandar cortar. E eu tenho a certeza que eu paguei esse talão, porque eu tô ficando doida. Vê aí, José, procura, procura direito as coisas. Mulher, eu já procurei já, mãe, não encontrei esse talão aqui. O homem disse que já vai subir, ele não pode pra cortar, minha irmã. A senhora esconde as coisas, parece que é tesouro. Bota na escada pra cima. Aí, olha, ele já vai subir a escada, mulher, eu não posso fazer nada. Ô, meu Deus do céu, passei pra ele, eu quero rafalar com ele, porque eu tenho certeza que eu paguei, eu não tô ficando doida, meu juiz não tá no pão ainda, não, José. Que foda-se de corno falou aí, ele vai subir a escada. Ele vai subir a escada pra quê, José? Ô, meu Deus do céu, pode até pintar as unhas aqui, moço, para de pintar as unhas aqui, com o dinheiro rojado, tem que pagar a luz. Ô, moço, desça aí, ela quer falar com você aqui, rapidinho, fala aqui, moço, com ela, por favor. É a dona, é a dona? Olha, minha comadre, eu tenho que cortar aqui a luz, eu tá aqui na luz do corte aqui, eu não posso esperar mais não, tem outros lugares pra ir, se a senhora não pagou, eu não posso fazer nada. Depois a senhora vai mandar ligar. Você desça daí, porque senão eu vou subir, vai ser caco de rola pra todo lado. Não me irrita não, Neide, para de cortar minhas unhas, Neide. José, olha, cada preço é pá, tu vai nem pagar. Tu vai nem pagar, tu não quer procurar esse talão. Tu não quer procurar esse talão e desce daí agora, não vai cortar essa luz de porra nenhuma.